Estou aqui, na verdade, assim, muito sensibilizado, porque eu estou aqui com duas pessoas que para mim são muito importantes nessa minha trajetória intelectual, a professora Maria José e o professor André Chavitaresi, que foram importantíssimos para que essa dissertação hoje tivesse aí e desse resultado. O André pediu isso com trabalho final de curso e a gente está aqui hoje assistindo, eu também estou participando, tudo fruto desse processo. Então, eu vou ter a honra aqui de passar para a professora Maria José o prêmio Negros dos diálogos, tá? Do Negrinha. Eu quero primeiramente falar da minha emoção. de estar aqui diante de uma plateia extremamente jovem e estar tendo a oportunidade de assistir um texto que, desde a minha juventude universitária, eu assisto a Ed Correia. Ed Correia já sofreu várias montagens. Inclusive, eu lembro de uma montagem inesquecível com a Natália Timber, não lembro exatamente quem estava no papel título de édito, mas no antigo teatro jovem na Praia de Botafogo, que nem existe mais. E eu já assisti várias, porque eu fiz letras e, como toda pessoa que faz letras, lê muito esses clássicos e se apaixona por esses clássicos e tudo mais. E é a primeira vez que eu vejo uma tragédia grega de um clássico, que é Sófobles, né? Onde a releitura do texto é completamente o inverso daquilo que é consagrado mundialmente, né? Onde você tem um personagem principal, um personagem da elite, da classe dominante, esse personagem é um personagem negro. E é com muita emoção política até, não uma emoção meramente piegas, mas de sentir que é um momento de afirmação política de nós estarmos podendo fazer uma releitura que revoluciona esse texto aonde ele é levado no mundo inteiro. Porque a versão que é levada desse texto é uma versão anglocêntrica, sempre, sempre foi. E é aqui no Brasil, nesse país, país, num país que tem tantas dificuldades para se afirmar até do ponto de vista do cenário internacional, até da cultura, né? Uma vez que cultura nesse país é superflua, é coisa de menor importância, coisa, pois é aqui neste país, de maioria negra, né? O segundo país em negros do mundo, tem-se a ousadia de mexer com Sófobles. Tem-se a ousadia de modificar revolucionariamente, né? A leitura de inverter os papéis, de colocar um negro rei, né? Como um personagem negro. E aí, eu parabenizo, primeiro, o Rogério, pela audácia, pela ousadia de ter escrito esse trabalho que serviu de base a essa encenação. Parabenizo a todo o elenco, a todos aqueles que se envolveram com a produção, a direção e a possibilidade desse texto estar sendo mostrado e, particularmente, o professor André, por ter também sido extremamente ousado, dentro de uma academia eurocêntrica, ter topado essa discussão. Édipo, tem melas? É melas ou não é melas? Tem melanina ou não tem melanina? A melanina é muito aparente ou é pouco aparente? E aí vem o Rogério, que vem lembrar dos tempos do grupo de estudos do afroasiático, né? da Cândido Mendes, onde a minha preocupação, ao coordenar esse grupo de trabalho, é exatamente abrir novas linhas de pesquisa na academia. Porque, não coincidentemente, quem trabalha com o negro na academia, basicamente, no Brasil, ou trabalha com escravidão, eu acho que isso não deve ser uma coincidência, ou trabalha com religião. Se você for observar as linhas de pesquisa, se repetem. A educação, que é a linha com a qual eu trabalho, trabalho com multiculturalismo, é uma linha que vem dando uma contribuição mais nada que se... quer dizer, a massa crítica que tem se formado em torno do negro no Brasil hoje, ela está muito voltada para a escravidão e para a questão religiosa, particularmente o candomblé. E, exatamente, nesse trabalho que eu desenvolvi, que o Rogério se referiu, nós estávamos lá para divulgar novas bibliografias, não traduzidas no Brasil, e que eu tenho acesso. Tenho acesso porque, na minha trajetória, eu tenho um comprometimento com a mudança curricular e a mudança de paradigma curricular de alguns anos. Eu tenho 42 anos de carreira e, nesses 42 anos de carreira, pelo menos, desde os anos 80, eu me dedico especificamente a trabalhar com multiculturalismo, com recorte racial na população negra. Então, todo um trabalho de reconstrução epistemológica para que se mude os paradigmas dos currículos. Então, essas leituras, esses autores, há muito me chegaram. Além do mais, eu, desde muito jovem, milito contra o racismo. Já fui militante de movimento social, hoje não mais, porque já passei um pouco do momento de estar... acho que tem que haver renovação de quadros, mais me deu rego e compasso a minha passagem pela militância do movimento contra o racismo. Hoje, desde os anos 90, eu continuo nessa militância, mas a partir... Quer dizer, eu estou falando hoje de um outro lugar. Hoje em dia eu falo da academia, hoje em dia eu falo da educação, da minha produção intelectual a respeito do multiculturalismo. Dizendo que sou uma pesquisadora militante. É assim que eu me coloco. Então, dentre esses autores que inspiraram o Rogério, dentre esses autores que nós procuramos divulgar e até traduzir dentro desse grupo de trabalho, eu não poderia deixar de citar o Martim Bernal. porque ele é um autor conhecido por uma manata no Brasil, que tem acesso à língua estrangeira, e ele certamente é um pano de fundo importante, e sem que a gente esqueça de Sheik Antadiop, de Teofino Benga, de outros autores que releituraram a África, recolocaram a África num outro lugar. A começar, recolocaram a África como centro civilizatório. Mas eu não posso deixar para não fugir ao tema de Édipo, que é Grécia, do Martim Bernal na Sul, no seu trabalho Black Athena. África negra, um trabalho de 87, e é um trabalho que eu tenho certeza que o Rogério bebeu nessa fonte, porque é um trabalho que revoluciona só pelo título, né? Grécia negra, Black Athena, Atenas negra. O trabalho de Martim Bernal, Black Athena, de 87, abre uma nova linha de pesquisas no mundo acadêmico, ao reafirmar a África na origem das culturas egípcia e grega. Seu trabalho abre também uma porta à busca da identidade dos negros da diáspora e do papel da cultura judaica. Segundo Bernal, a origem da cultura grega remonta aos egípcios e às populações semíticas, em particular os fenícios. Heródoto e Hésquilo, além de outros pesquisadores eminentes, até cerca de 1780, portanto, século XVIII, reconheciam publicamente a dívida que a Grécia tinha pro Egito, no que diz respeito aos deuses e à cultura. A construção do paradigma aliano com o romantismo, o positivismo, o cristianismo e a franco-maçonaria não poderia mais aceitar o modelo anterior. Tais movimentos modernos e contemporâneos é que favoreceram o aparecimento do racismo, da ideia da superioridade da cultura ocidental, de modo a mascarar a importância do modelo antigo de explicação do mundo e impor uma nova ideologia na história e nas ciências humanas. Deste modo, a pesquisa científica passa a celebrar o milagre grego e a Grécia como berço da cultura ocidental. A base do trabalho de Bernal apoia-se num tripé. Primeiro, aceitar o Egito como uma civilização africana. Segundo, concordar com os gregos da antiguidade quanto ao papel central que tiveram o Egito e a Fenícia na formação da cultura grega clássica. E, por fim, admitir que a recusa desses pontos de vista pelos estudiosos europeus e norte-americanos se deve muito mais a razões de ordem ideológica que de ordem acadêmica. Os egípcios antigos, em razão da evidência de suas esculturas, eram negros. Os gregos aprenderam as primeiras lições civilizatórias desses negros. E os filósofos gregos, em fim de carreira, recorreram às tradições e aos documentos desses negros como um tesouro de uma misteriosa sabedoria. Fechei aspas. Depois da abolição da escravatura nos Estados Unidos, afro-americanos, como Dubois e Claire Drake, não tinham ainda a clareza da negritude dos egípcios antigos, mas não tinham nenhuma dúvida quanto à africanidade do Egito antigo e à contribuição dos egípcios à civilização grega. Durante algumas décadas, a nova imagem da origem dos gregos coexistiu, a duras penas, com a crença tradicional de que os fenícios, e não os egípcios, tiveram um papel primordial. Durante os anos 1890, essa ideia foi duramente combatida, mas ganhou uma sobrevida até 1920. Bernal associa esse declínio dos fenícios, como ele chama os judeus da antiguidade, ao aparecimento do antissemitismo racial, diferente do antissemitismo religioso, que vigia no final do século XIX. Por outro lado, o interesse, a partir de 1950, pelos fenícios, segundo o pesquisador, deve-se à criação do Estado de Israel e, portanto, a uma elevação da autoestima dos judeus. No entanto, o reconhecimento da interface egípcia do modelo antigo foi mais lento. Os defensores dos antigos egípcios foram os afro-americanos do norte, que estavam mais afastados do establishment acadêmico do que os judeus. A estrutura de Black Athena repousa na distinção de duas versões da história primitiva da Grécia, que Bernal chama de modelo antigo e modelo ariano. Segundo o modelo ariano, geralmente o mais ensinado até hoje, a civilização clássica grega foi o resultado da conquista da Grécia pelo norte pelos helenos. Tratava-se dos indo-europeus ou arianos. A população autóctone por eles conquistada é simplesmente rotulada como pré-helênica pelos pesquisadores modernos. O modelo ariano sustenta que os pré-helênicos eram caucasianos. Não falavam nenhuma língua egípcia, semítica, nem indo-europeia. Este modelo apareceu entre 1830 e 1840. Já o que Bernal chama de modelo antigo, afirma que os ancestrais dos gregos viviam numa simplicidade idílica até a chegada dos líderes egípcios e fenícios, os quais se tornaram chefes das cidades, introduzindo a arte e a civilização, principalmente a irrigação, diferentes tipos de armamento e o alfabeto. Entre o grupo conhecido como afrocentristas, é indiscutível a origem afroasiática da civilização europeia da antiguidade. Nesse sentido, foram os acadêmicos e defensores europeus do modelo ariano e não os afrocentristas, que romperam fundamentalmente com a tradição. Até a pouco tempo, as teses científicas dos negros não eram conhecidas pelos não negros. Mesmo hoje em dia, seus pontos de vista são considerados uma piada ou uma terapia e não uma ciência. Bem, se este paradigma é uma sociopatologia, o modelo ariano também tem a mesma função terapêutica para os racistas anglo-saxões. Sustenta Bernal. A professora Maria José, nessas rápidas observações que fez, eu diria que chegou ao ponto neutrálgico de uma questão que, em parte, essa peça também quis trazer. Para os que acreditam que o problema hoje entre brancos e negros é de ordem econômica, é só olhar com um mínimo de atenção quantos professores negros, hoje nas universidades, e em particular nas universidades públicas, existem. Então, quando a gente é capaz de nomear fulano, cicrano e beltrano como professores negros, é sinal de que nós não estamos necessariamente diante de um problema de ordem econômica, mas de um problema de ordem racial. Então, eu diria que, sem pequenas ações como a que a professora tem realizado, que, no somatório delas, nós seremos capazes de construir um país mais justo, mais fraterno, que, de fato, acolha todas as culturas, todas as raças, num único campo, para construir um país mais forte, um país mais igual, mais plural, um país que a gente possa imaginar um futuro, não é isso? Essas pequenas ações, elas podem ser medidas pelo fato de o Rogério ter feito boa parte da trajetória dele com a professora, e quando eu o orientei no mestrado, pouca coisa tive que agregar a um conhecimento que o Rogério tinha. E eu acho que o principal conhecimento que o Rogério tinha era o fato de valorizar a sua condição de negro e nunca ter aberto mão dela. Então, é isso. Parabéns para a senhora. A questão de estar aqui, a questão de ter visto a peça, de ter participado dela, para mim foi muito importante, né? Saber que essa questão do olhar afrocentrado é importante. Então, na verdade, o papel de vanguarda cabe a cada um de nós. Cada um de nós que pretende ter uma sociedade melhor, mais igualitária, né? Do ponto de vista social, racial, e acho que é isso. Eu gostaria de dar o parabéns à mesa, a todos, né? E, realmente, a questão é muito delicada e bonita. Eu tenho o hábito de dizer aos meus alunos que eu tenho saudades do futuro, né? E por que saudades do futuro? Estamos vivendo um momento que, realmente, certezas já estão aparentes. Essa questão do racismo está passando indiscutivelmente por uma questão social e não biológica. Hitler deve estar se virando na tumba com as descobertas da engenharia genética. É sabido que a mãe África é o berço da humanidade. Isso não se discute mais. Agora, como trabalhar isto? Eu gostaria de juntar-me a todos os professores para, indiscutivelmente, levar de uma forma bem poética essa certeza que já temos. O grupo trabalhou a fala da Jocasta quando o Jocasta diz qual é o homem que nunca sonhou em deitar-se com sua mãe? A plateia teve uma resposta que eu percebi já impacto. E, realmente, essa fala que dá tanta força ao complexo de édito sai da boca da mãe e não necessariamente do desejo do filho. Não é vergonha nenhuma, vergonha nenhuma. Infelizmente, eu não acho que não botei esse prazer de saber o prazer da amamentação a ponto de mulheres terem orgasmo durante a amamentação. E não estou dizendo em ejacular, não. Eu estou falando o prazer do amamentar. Tá? Logo, eu estou associando a fala da Jocasta. Qual é o homem que nunca em sonho pensou em deitar-se com sua mãe? E a personagem virou para a plateia e ainda apontou. Então, eu gostaria de saber se o grupo trabalhou essa questão durante a montagem da peça. sobre o resultado da sua pesquisa. Até que ponto essa releitura, ela é uma inversão, né? Mas uma inversão pautada em algumas constatações. Ou seja, até que ponto a gente pode sair? Claro que necessaria ler a sua dissertação. Mas até que ponto eu posso sair dessa dissertação com a constatação de que é um herói negro, né? E como que eu posso ter essa, entre aspas, constatação? E outro ponto é pensar, além de apontar a existência de um herói negro, é pensar até que ponto esse herói... Que herói é esse, acima de tudo, né? Que dentro de uma perspectiva moral, cristã, ele é aquele herói que mata o pai, dorme com a mãe. Até que ponto esse herói, dentro dessa realidade contemporânea, moderna, é um herói? A gente sabe que a verdadeira pluralidade, ela vai se dar quando se tem a representatividade dessa nossa sociedade em todas as camadas da sociedade, né? E é o que a gente não vê aqui. E, nesse sentido, parece que a gente vai no contrassenso, tendo que descobrir heróis, personagens, né? Negros, pra justificar toda a nossa construção. E, ao mesmo tempo, parece que é isso. A nossa intenção toda, a nossa força toda vai nesse sentido. E, ao mesmo tempo, a gente deixa de analisar que tudo que os brancos colocaram a mão, eles embranqueceram, né? Jesus era branco, Édipo era branco, todo mundo, e ninguém duvida disso. Porque, até essa pergunta, tá tão sedimentado que, assim, por que que ele era negro? Mas, não, por que que é branco? Essa é a questão que eu queria colocar em relação a todos os outros personagens que, esse fato de que os heróis são brancos, os desenhos são brancos, parece assim, até quando a gente fala de colocar uma novela onde tem negro, ou um seriado, e a gente nunca questiona, o povo não questiona, quando a gente vai ver a grande família e só tem branco. A gente parece que vai na contramão, na loucura de ter que ficar descobrindo um montão de gente, ah, fulano era preto também, ah, fulano também e tal. Mas só que os caras vão embranquecendo todo mundo, vai pintando, todo mundo era branco. E não vê essa loucura que acontece do outro lado, né? Porque a gente foi destituído dessa história, dessa África que a gente tem descoberto hoje aqui, através até do grupo de estudo, maior dificuldade pra tá lendo, fazendo essas releituras e tal. É isso daí. A questão da mãe, do desejo, né? Do desejo do filho de ter relações sexuais com a mãe, essa questão que você tocou, do ponto de vista, a gente não foi nessa nossa preocupação. Porque, dado a quantidade de investigações que tem sobre isso, de estudos, a gente resolveu dar mais foco sobre esse verso, né? Sobre esse verso 742, que era quando a Jocasta se refere a Lyos como negro. Então, a gente focou nisso. Porque, senão, a gente ia sair desse interesse maior que era provocar com esse verso, né? Mas nós não deixamos de discutir um texto chamado Édipo sem Complexo, de Jean-Pierre Vernin, onde ele estabelece uma análise crítica em relação a um pressuposto, não tanto de Freud, mas de uma forma bastante popularizada, de que tal perspectiva de desejo de um filho ou de filhos de terem relações com as suas mães, mesmo que sejam em sonhos, que isso não seria algo pertencente a uma natureza humana, como muitas vezes, no jargão popular, acaba se passando. Mas isso seria muito mais resultado de um grupo de pacientes que permitem a Freud esse tipo de análise a partir de uma leitura que ele faz de Sófocles e, em particular, de um único verso dentro de mais de 1.500 versos que compõem essa tragédia. Então, nós discutimos um texto de Jean-Pierre Vernin sobre isso. Do ponto de vista da dificuldade acadêmica, a gente tem algumas. Uma, como a professora Maria José falou, é bibliografia que a gente não tem acesso aqui, sobretudo bibliografia de autores africanos, que a gente não tem, que estão propondo outras construções, que estão produzindo sobre África e outros paradigmas que a gente aqui não tem acesso. E aí esse é um limite para a gente, sobretudo quando você não tem domínio de muitas línguas. Então, aí é mais um limite, porque são todos o francês, o inglês, e aí você fica meio limitado. Na verdade, acaba tendo que tirar leite de pedra, porque aqui no Brasil, na questão da história antiga, a gente tem muitos limites, principalmente se formos estudar a questão da história da África e essa Grécia como a gente está propondo, uma Grécia plural. Qualquer livro afrocentrista, como eles chamam, então a gente não tem acesso. Como falei, Egito aqui, sobre a perspectiva africana, não. Até a rotura no lugar afrocentrista nem lê. O fato de ser negro ou não, ó, vou te dizer. Cheganta Diop diz que os fenícios, eles eram chamados assim por conta da cor vermelho escura que tinham. Bom, já determinadas linhas dizem que eles não se manifestavam assim em função da cor, e sim de um produto comercializado. Então, cabe nós decidirmos qual é das interpretações que mais nos servem. A que me serve é o Cheganta Diop, de pensar que eles são fenícios por serem negros. E, consequentemente, até porque a gente tem um fundamento, né, a genealogia de Édipo, ela é toda norte-africana. E a própria base do que vai dar a origem a Arlabássica, assim por diante, tem o Belo, que é irmão, a Genoa, que é irmão de Belo, e que ele é egípcio. Então, fenícios e egípcios, né, segundo essa trajetória, eles seriam irmãos. Então, se os egípcios são negros, consequentemente os fenícios também são. E se são até, claro que aí eu precisaria de mais questões para colocar, se são, aí um dano ainda não tem como afirmar isso, se são, estaria de repente até devidamente justificado esse melas que o Sófocles usa lá no quinto século, né, porque a genealogia respalda. quando fala, fenícios e egípcios são irmãos através de uma genealogia comum, né. Quando lá o Cádio não foge e tudo, foge não, vai procurar a Europa, então ele traz essa herança norte-africana. Então, isso para a gente pensar é bem interessante, que foge um pouco desse olhar. Mas, claro que afirmar isso é, tem muita briga e tudo, né, as pessoas vão refutar, mas é possível afirmar esse tipo de coisa. Então, daí dizer que eles são negros, porque eles são fenícios, embora esse conceito, né, tem gente que fala, ah, o conceito é anacrônico, pô, os caras não estavam pensando racialidade, é verdade, mas quando você diz que o Melas é, quando você diz que o Megas é Melas, você automaticamente anacronizou também, que você colocou lá, teve dificuldade para ver a questão do negro lá naquele escrito. Então, consequentemente, você também, historiador, está botando uma questão anacrônica ali. Se não fosse, você não teria problema em botar Melas, né, Melas, botaria sem problema, né. Eu queria rapidinho, só intervir nessa discussão, chamando a atenção para pelo menos dois aspectos que me parecem importantes na pergunta do Agner. Primeiro, para os meus alunos, eu deixo sempre muito claro, não há história antiga, um pesquisador de antiguidade, não há um pesquisador de história medieval, não há um pesquisador de história contemporânea ou de história moderna. Quem opera a pesquisa tem os dois pés no tempo presente. Então, não existe algo que está lá atrás e que um pesquisador da antiguidade vai lá numa gaveta e abre. As questões, o ponto de partida, aquilo que se quer discutir, são sempre questões extremamente contemporâneas. Então, o fato do Agner, que foi meu aluno, foi meu aluno, né, Agner? O fato do Agner, né, negro, pedir provas, é curioso por si só. Porque hoje, se vocês abrirem um livro didático, desses que o governo federal distribui aos milhões, são 122 milhões de livros didáticos. Toda a estética trabalhada da quinta série à oitava, toda a estética é branca. O que gerou, o que fez muitos pesquisadores negros trabalharem com o conceito de branquitude. a ideia ou pressuposto de que meninos, ao olharem para aquilo ali, já inculcam na cabeça de que o passado é todo branco, porque toda a estética é branca. E o negro e o índio, a priori, se veem como fez. Olha a luta que não é para uma criança não branca entender o quanto ele é lindo, mas com toda a contracorrente de 125 milhões de livros didáticos distribuídos. E aí ninguém pede prova. Ninguém pede prova se o homem medieval era todo ele branco. Mas que a prova é se o índio, se é de pera preto. Essa é a questão. Mas, de fato, o trabalho do Rogério é um trabalho que ele já sabe que tem que lidar com isso. Por isso que foi um trabalho muito bem documentado. Então, toda a tradução é uma reconstrução. Há uma opção, de fato, há um problema de manuscritos quanto à linha do verso 742. A imensa maioria dos filólogos optam por trabalhar com uma versão do termo melas, grande, forte, etc. Mas há autores que optam por trabalhar com o termo megas, que parecem, de fato, ser o mais apropriado. E há uma extensa documentação, não apenas textual, mas iconográfica, que respalda a presença do negro lá. Mas esses vasos, com essas imagens, podem ir ao Metropolita, British Museum, ao Louvre. Vocês nunca irão encontrar expostos. Estão sempre em reserva técnica. Então, isso quer dizer alguma coisa. E, para nós aqui, pelo menos para mim, para Rogério Maria José, a coisa está muito clara. Então, ninguém pede prova a esse governo que está aí, ao governo anterior, que continua insistindo em distribuir milhões e milhões de livros para essas escolas públicas, com toda uma estética que proporciona, no primeiro olhar, um desencanto para uma criança negra, para uma criança índia, quando se depara com a sua não representação ali. Então, isso tem que ter clareza. Não existe história antiga. Toda história é contemporânea. E ela está por se fazer. Eu queria também contribuir na questão do se é tipo poderia ou não ser negro. Se a gente poderia afirmar. Eu acho que afirmar ainda não. Talvez um dia possamos. Por enquanto, não. Mas é possível, sim. Porque, pelo que Marte Bernal nos diz, a Grécia antiga era miscigenária. Fala claramente da presença de judeus que não são brancos. Aliás, vocês vão se lembrar que aqui no Brasil, não é? Houve uma discussão no momento que se discutia identidade nacional. Os judeus entraram também em discussão se seriam brancos ou não. Se iríamos permitir a entrada de judeus no Brasil ou não. O Brasil passou também por esse questionamento em relação ao judeu. portanto, desde a antiguidade, já há esse questionamento, não é? De que judeu não é branco. Aliás, nem poderia ser porque é asiático, não é? E, como todo povo asiático, evidentemente que branco ele não é. Até porque não é europeu, não é anglo-saxão. Agora, em relação à presença egípcia, claramente, e de um egípcio negro, que isso já está absolutamente comprovado pela ciência, que o Egito nunca saiu da África, nunca esteve no Oriente Próximo, nunca esteve no Oriente Médio, né? O Egito sempre foi africano, e o berço da humanidade é negro, né? Por questões até ambientais. A gente sabe que a humanidade sofreu mutação ambiental, né? As diferenciações de biotipo, elas se dão por diferenciação ambiental. Naquele ambiente africano, você tem uma população realmente que é negra e negroide. Isso, se você entrar no Louvre, é uma coisa que no Louvre tem. No Louvre, você entra na galeria do Egito no Louvre, você vai ver tudo que é múmia é negra, todas as representações iconográficas são negras, você vai ver na entrada exatamente da galeria do Egito no Louvre, você vai ver uma esfinge enorme que é absolutamente negroide, quer dizer, em relação à Grécia há um ocultamento, mas em relação ao Egito, não. Entendeu? Em relação ao Egito está todo o material iconográfico de como eles se autorrepresentavam, se autorrepresentavam como negros, de cabelos crespos, de teis negra, de teis escura, e de traços fisionômicos com biotipo absolutamente negro. Quer dizer, não há dúvida em relação a isso, e toda uma documentação histórica de pesquisadores reconhecidos pela Academia Europeia, pela Academia Americana, pela Academia Africana. O próprio Sheik Antediop, que foi inovador, o egiptólogo inovador nessa matéria, foi reconhecido no seu doutorado na Universidade de Paris, na Sorbonne de então. A sua tese foi reconhecida. Quer dizer, não há dúvida. A Grécia Antiga era uma sociedade miscigenada. Então, é muito possível, sim, que a classe dominante tivesse os representantes não brancos, sim. Claro. Agora, eu queria também dar uma outra pincelada, apesar de não ser a minha área, a psicologia, a psicanálise, é em relação a essa universalização de alguns valores do etnocentrismo. Essa questão, por exemplo, do complexo de ético, que o Freud, baseado exatamente nesse texto, universaliza esse complexo de ético para toda e qualquer população da face da Terra. E a gente hoje vive uma crise dessas teorias universalistas. O Stuart Hall mostra muito bem que essas teorias pretensamente universais, que pretendem dar explicação para todo e qualquer ser humano, de toda e qualquer área da face da Terra, de toda e qualquer cultura, essas teorias hoje estão em crise, elas estão mostrando não dar conta da diversidade. Então, eu tenho um trabalho, eu tenho um livro em minha casa, que me foge agora o autor, mas eu posso ficar devendo a quem fez a pergunta, de me ligar para a minha casa, eu darei o nome do autor, que a biblioteca é grande e a gente não tem um computador na cabeça, chama-se Édipo Afecano. Neste trabalho, que é um trabalho de psicanalistas, que eles fazem na África, eles veem e eles percebem o seguinte, que o Édipo, quer dizer, o mito de Édipo na África não funciona, não funciona porque a relação mãe-filho é diferente da relação no Ocidente, onde a mãe é essa castadora, onde a mãe é essa pessoa que sufoca, onde o filho é esse ser coisa, propriedade da mãe, essa mãe neurotizada que se apropria do filho como dele fosse dona. na África, quer dizer, nos clãs comunais africanos, você vai ver que o filho é da comunidade. Já aí já é uma relação diferente. O filho é criado pela comunidade, pela linhagem, pelos clãs matrilineares ou não, e essa criança é criada pelo coletivo. Portanto, essa relação neurótica que, no Ocidente, mães e filhos têm e que acabam até trazendo, quando se trata, inclusive, de mulher com mãe, disputas violentas. É muito comum a gente saber que mães e filhas têm competições, têm disputas, porque ambas disputam o mesmo homem, simbolicamente elas estão disputando o mesmo homem. E você, na adolescência, por exemplo, a gente tem narrativas, eu faço parte de dois grupos de psicanalistas, mas a gente trabalha o tempo todo a questão da psicanálise, mas eu sou a única do grupo que não sou psicanalista e sou aceita nesse grupo, a gente vai ver que a mulher disputa muito com a outra. E, se tratando do homem, essa questão da fantasia de levar a mãe para a cama, isso pode se explicar em uma sociedade como a nossa. Agora, não dá para universalizar, não, porque, na África, a relação mãe e filho é diferente. Filho não é propriedade da mãe. Portanto, no ético africano, é um trabalho que desmonta, simplesmente arrasa com Freud. Eu queria saber se vocês têm a intenção de multiplicar o trabalho e se o trabalho poderia ter, por gentileza, uma linguagem mais informal para que fosse de acesso popular, sabe? Ouvi um texto no outro dia, o cara, se Adão e Eva eram brancos, como é que nasceram os negros? Falaram, mas quem falou que Adão e Eva eram brancos? Não vou nem discutir se eles chamam Adão e Eva, mas aí, quem falou que era branco? Mas sempre foi branco. Eu sou Ana, sou coordenadora do Memória Lélia Gonzalez. Estou aqui hoje por três motivos. Um, que hoje é data de falecimento de Lélia Gonzalez, 13 anos que ela foi embora. Outro, vim conhecer o pessoal do Negrecer, pessoalmente, na medida em que eu interajo com eles, denegri, desculpe, pessoalmente, na medida em que a gente já interage na lista de discussão. Terceiro, vim cumprimentar minha velha guerreira, Zezé, com quem a gente luta desde pelo menos os anos 70. E quando eu digo a gente, eu digo Zezé, eu e Lélia Gonzalez junto. E eu queria só ressaltar que, além de tudo que vocês conseguiram ver aqui hoje nas palavras da nossa irmã Maria José, eu queria dizer a vocês que nós temos um compromisso muito grande, que é a implantação da Lei 10.639, onde essas questões que a gente viu aqui, tanto na peça quanto na falação, são encaminhadas, são tratadas. É um compromisso de todos nós. Há uma campanha muito grande, inclusive pelo advogado Humberto Adame, no Brasil, para efetivar a lei nas escolas. Mas o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, que eu acho que vocês não sabem. É que a lei é fruto do movimento negro, que o trabalho da professora Petronilha é fruto de toda uma história, inclusive que está lá no parecer da lei. Ela cita o nome de várias pessoas, inclusive o nome de Lélia, o nome de Abdias, o nome da Inaicira, o nome da Alzeira Rufino, enfim. Mas esse trabalho é um trabalho histórico que tem no Rio de Janeiro a mão, o pé, o coração e a mente de Maria José. Há mais de 30 anos atrás, Zezé já tinha implantado no Rio de Janeiro uma coisa que se chamou Projeto Zumbi, que é o prenúncio há 30 anos atrás da Lei 10.639. Eu não podia ficar nessa plenária sem contar para vocês essa realidade que, na verdade, acaba sendo mítica. Eu queria cumprimentar os jovens pelo prêmio super, super bem colocado e trazer a Zezé aqui para a moçada conhecer um pouco da história viva. Achei. Ao Delegria, ao Rogério e todos aqueles que endossaram o meu nome para receber essa homenagem que me tocou tanto. Muito obrigada e uma boa noite.